O nosso querido só que atualizou ontem e hoje eu tô aqui pra trazer todas as novidades que vieram com essa autorização Que não febeu uma atualização, né? Porque o jogo chegou coisa nova, atualizou, mas sem atualizar, né? Mas tipo, chegou coisa nova, então é a atualização, vamos colocar dessa maneira aí, beleza? Vamos começar falando sobre a principal coisa que chegou pra gente, que é obviamente o banner da Cocua Banner não, vale ou não a pena sumonar na Cocua? Já entramos nessa discussão aqui sobre valer a pena ou não achar um personagem, sobre os banners E dito isso, eu percebi que a maioria das pessoas simplesmente não sabe interpretar E a maioria não tem um cérebro pra pensar por si mesmo Então, bom, vamos falar um pouquinho sobre essa personagem, né? A gente sabe que tem muitos personagens interessantes pra vir pro jogo Só que a empresa tá adiando Ah, mas não tá adiando porque eles não anunciaram nada Foda-se, cala sua boca aí, tá adiando sim porque era pra ser assim a porra da ordem E se os caras tão mudando a ordem, tão adiando os banners Não tem o que você dizer, tá ligado? É isso Cala a boca, cala a boca e escuta, vai, fica quietinho Vale a pena não pegar essa bosta dessa boneca então Tendo em vista que os outros bonecos que vão vir no futuro também são muito interessantes Então, você só vai pegar essa boneca aqui se você gostar muito dela, tá ligado? Ah, mas a boneca não é forte? Sim, ela é forte pra caralho Mas se você quer boneco que é forte pra caralho mesmo Que você não precise dedicar tanto tempo assim nesse personagem Você espera os outros bonecos que vão vir Porque tem Augusto pra vir, tem Safia pra vir Tem a Ravia de Praia pra vir, que não é praia, né? Mas foda-se, é verão, sei lá, foda-se Ah, mas Banana, a Cocô não é boa? Não, muito pelo contrário Ela é uma personagem boa sim Porém pra essa boneca ficar realmente nos trinco Tu precisa ter ela cinco estrelas Ah, Banana, então você tá me dizendo que ela não funciona essa estrela? Funciona, seu burro Tô dizendo que o potencial dela tá com cinco estrelas O máximo potencial dessa personagem é com cinco estrelas Ah, Banana, mas você falando isso é meio óbvio Todo boneco com cinco estrelas vai ficar mais forte Não, beleza, aí o jovem gafanhoto Mas tu já leu, por exemplo, a quinta estrela dessa bosta desse boneco aqui? Você realmente acha que esse boneco precisa de cinco estrelas pra chegar no potencial máximo dele? É sobre isso que a gente tá falando, beleza? Então, por exemplo, Augusta, Safia, a Ravia, que vai chegar também Esses personagens não precisam de tantas estrelas pra atingir o potencial máximo dele Enquanto, por exemplo, a Cocô precisa Ah, Banana, então você tá dizendo que a boneca é ruim? Não, ela não é ruim, ela é muito boa, tá? Muito pelo contrário, ela não é ruim Ela é uma personagem excelente Tanto que eu até peguei na minha conta aqui porque ela é bonitinha E qual que é o diferencial dessa boneca? O diferencial dessa boneca é que simplesmente ela é a boneca tank Que mais parece uma healer do que uma tank Mas ao mesmo tempo ela é uma tank Fez sentido o que eu quis dizer? Não fez, né? Mas por que eu tô dizendo isso? Vamos lá Porque, cara, essa personagem tem umas trocentas skills que vai bufar, curar Ou fazer alguma coisa com seus aliados Entendeu? Coisa positiva Puff Então, no geral, essa personagem, por mais que ela seja uma tank Eu diria que ela é praticamente uma híbrida entre tank e suporte ao mesmo tempo Sacou? E ela vai ser uma personagem interessantezinha Dependendo de qual time você tá montando Porque ela tem aqui a lideraura dos... Ah, mano, sei lá, velho Não sei por isso essa aqui não, tá ligado? Dos Furry aí, tá ligado? Dependendo do que você estiver montando de time Talvez isso aqui acabe sendo útil pra você O que eu particularmente acredito que vai ser uma tarefa um tanto quanto difícil Afinal de contas, se a gente olha os Furry aqui Só tem um Furry que presta, que é justamente a Cocô Porque isso aqui é uma bosta, isso aqui é uma bosta Isso aqui é uma bosta, isso aqui é uma bosta Tá? Resumindo pra você aí No caso, a Momo não é tão bosta assim Mas o resto aqui é tudo bosta, tá? Essa daqui também, dependendo da condição ali, ela até salva Mas é uma bosta, tá? Ponto Então, em relação, assim, às facções Vamos colocar facções? Times? Nacionalidade? Sei lá Que essa boneca pertence Acaba não sendo muito favorável pra ela Justamente porque é Fortitude Fortitude tem um ou outro ali, Buffzinho E também Essa bosta aqui Show? Mas, no geral Essa é uma boneca forte, tá? Ah, Banana Se eu pegar ela como estrela Né? Se eu, né? Não for atrás de estrela dela Ela vai ser útil Vai, tá? Só que aquilo A gente tem Essa possibilidade De colocar estrelas Nos personagens Totalmente de graça Nesse jogo aqui Certo? O que é um ponto muito positivo Porém, isso vai te exigir Tempo Então, essa personagem Tu vai pegar ela agora Pra tu efetivamente Jogar com ela No potencial máximo Daqui três meses Então, aí, cara Fica a seu critério Você vai estar jogando Esse jogo daqui três meses? Fica aí, tá ligado? Minha pergunta pra você É isso que você quer? Porque se você não quer Pegar um personagem Que só vai jogar No potencial máximo Daqui três meses Aí você não pega ela Ah, Banana Mas você tá falando Como se a boneca Fosse ruim sem estrela Não, não tô falando Que a boneca É ruim sem estrela Só tô falando Que o potencial máximo Da boneca É com cinco estrelas Ponto final Tá? Mas, enfim, Banana Vale ou não a pena Pegar essa personagem? Cara, se você gosta Da boneca Se você acha Ela bonitinha Se você acha Ela forte Pega, tá ligado? Como vocês estão vendo aqui, mano Eu peguei todos os bonecos Do jogo que lançaram Até agora Tá ligado? Peguei a Cocô Peguei a Glória Peguei a Simona Eu não tô nem aí, entendeu? Se o boneco é bonitinho Eu tô atirando Eu sou uma pessoa simples Entendeu? Ah, é por isso Que você tá reclamando De estarem ali no banner Não tem recurso Não tem sabe Guardar recurso Irmão, se eu quiser O boneco Se ele vier Eu vou caixar E pegar ele Porque eu quero o boneco Entendeu? Então é simples assim Então, cara Se você gosta do boneco Vai lá e pega Se você não gosta do boneco Não pega Fica a seu critério Eu cansei de falar Que, ah, esse boneco é forte Pra vir algum esquisito Nos comentários E falar Nossa, mas Esse jogo aqui Você nem precisa Se preocupar com isso Porque, não sei Ah, foda-se, irmão Tá ligado? E daí? Deixa de ser chato Beleza? Então é isso aí, mano Se você gostou da boneca Você pega Se você não gostou Você não pega Foda-se, tô puto E também O que vai vir nessa bosta Dessa bosta de atualização Deixa eu trazer pra vocês aqui Se você vier nessa bosta Dessa aba de evento aqui Você vai ver que chegou aqui Duas abas Uma delas não tá aparecendo pra mim Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer Mas, basicamente Uma delas É, avisando Que lançou um novo beacon Pra você poder fazer A Spiral of Destiny Ah, banana E o que eu faço com essa informação? O que você faz com essa informação? É o seguinte Esse beacon Você pode pegar ali de duas maneiras Você pode progredir normalmente No modo história E fazer alguns sinais Lá do Spiral of Destiny Que eu diria que 1% da população Aproximadamente deve ter feito isso Porque se você tem paciência Pra jogar isso Ou você tem muito tempo livre Ou você é velho Ou você gosta de ler historinha Né? É isso, tá ligado? Então você pode completar ali O modo história ali Que tem no Spiral of Destiny E eventualmente Você vai acabar pegando o beacon Caso você seja uma pessoa aí Que tem amor à sua vida Você pode simplesmente Se você for nível 30 a mais Esquipar A parte que você precisa jogar Da história Pra você poder pegar o beacon E aí Esse beacon Vai liberar pra você Liberar entre aspas Porque o vídeo já tá liberado Tecnicamente falando Mas esse beacon Vai possibilitar Que você participe Deste evento aqui Que é o Send Mage Scales Que que é esse negócio aí Mananbananão Vamos lá então Event Quests Pô Isso aqui acho que vocês já sabem Né mano Igual aquele evento Que tinha no começo do jogo Chamado Dawn Eu acho o nome A gente vai ganhar um total De 2.500 gemas A gente tem a possibilidade aqui De pegar Também Uma arma Legendary A gente também vai pegar aqui Uma arma Ou Trinket Legendary E a gente também vai pegar Aqui uma Trinket Literalmente se matar De jogar aquele beacon Lá por pelo menos Umas 40 semanas Imagino eu 40 semanas do modo Né Então É isso Boa sorte pra quem For fazer isso daí Infelizmente aí Eu vou ter que fazer Ou eu vou pagar alguém Pra fazer pra mim Porque Eu tenho amor na minha vida E No geral No geral é isso Tá Então O que temos a dizer Sobre essa atualização Pô Foi uma atualização Boa Tá mano Trouxe um evento aí Com 2.500 gemas O que é interessante Pra quem aí É acumulador de recurso E Ai eu não digo Se estão adiando Paner ou boneco Eles estão Atrasando Paner e boneco Eu tô juntando mais recursos Pra pegar boneco bom Beleza Jovem gafanhoto Senta aí Tá Então 2.500 gemas É muita coisa É bastante Tal Mas Assim Pelo tempo que demora Que decorre Pra você fazer esse evento Eu particularmente Acho que as recompensas São bem fraquinhas Mas Explica seu critério Se você vai querer fazer isso daí Ou não Se tem um livre Espontânea vontade De fazer ou não Né Mas No geral É isso Beleza rapaziada E também a gente Teve aí O banner da nossa Querida Cocua Que Como eu falei É uma personagem Interessante Tá Se você gostar dela Seja visualmente Seja pelo kit Seja pela gameplay Vale a pena você pegar Porque ela não é uma personagem Que você estaria desperdiçando Seus tiros É uma personagem Que é forte Porém Pra atingir o potencial máximo Precisa de mais estrelas Mas Não quer dizer que Com menos estrelas Ela não seja boa Ela é uma personagem excelente E segue sendo uma personagem Provavelmente Ela de tier 1 Eu diria Mas Pra essa boneca Realmente Se é tier 0 Você precisaria dela 5 estrelas Belezinha Então Banana Pega a cocô Eu não pego Meu Deus Descer a banana Eu não sei Mano Você gostou? Achou a boneca bonita? Pega Se você achou ela feia Aí você não pega Entendeu? É assim que eu escolho Se eu vou pegar o boneco ou não E também se for macho Eu não pego Que pelo amor de Deus Quem gatilha em jogo Gacha pra pegar bonequinho macho Pelo amor de Deus Dá licença Mas No geral Antes da gente finalizar Mano Quero falar sobre As patrocinadoras oficiais Aqui do canal Que é a nossa querida Rede dos Coins E a Se você for caixar Independente de qual jogo Gacha seja Caixa pela Rede dos Coins Ah banana Mas não achei O meu jogo Gacha na Rede dos Coins O que é que eu faço? Caixa pelo Cuponzinho No caso Aquele cartãozinho Da Google Play Ah banana Mas é o mesmo preço O que eu tô tendo de vantagem Nisso daí? Você tá tendo de vantagem Que você vai ter Uma porcentagem De cashback No dinheiro que você tá gastando Então tecnicamente falando Você tá economizando Então é interessante Que você caixa Mesmo que seja ali Só o cartãozinho Da Google Play E também se ajuda A ser humano Banana Ah banana Meu jogo favorito Tem na Rede dos Coins Então comemora Porque muito provavelmente A Rede dos Coins Tá oferecendo pra vocês aí O melhor preço Disponível Pra você poder comprar O seu cashzinho No seu joguinho favorito Ah banana Mas o preço tá igual Dentro do jogo Exatamente Beleza Tá igual Tá igual Beleza Mas você ainda tem O cashback Da Rede dos Coins Então tá tudo certo Entendeu meu nobre Então caixa pela Rede dos Coins E baixa a PP Gallery Com o link na descrição Belezinha Tamo junto Um beijo Fiquem bem E é nóis